Bom pessoal, gostaria de mostrar esse mini liquidificador Pra fazer vitamina, bater fruta, shake, da Tomate Ele tem um copo de vidro De 300ml Ele é de vidro Não é tão fino não, viu? Mas ele é de vidro Interessante pra higiene, né? Aqui tem o equipamento São seis lâminas Ele é USB, carregamento USB Você tem essa borrachinha aqui pra você tirar e fazer o carregamento Ele não liga se não tiver o copo Então não tem perigo de acidente Você vem Arraixa aqui o copo, né? Aperta ele por dois segundos Ele é bem forte, viu? Bem legal Daí você vira Vai tirar A parte do liquidificador E colocar a tampinha Bem legal, né?